Música Uma floresta mágica, repleta de vida e mistério, segredos que podem revolucionar a medicina. O caminho da reportagem foi à Amazônia, para mostrar o poder de cura da natureza e a exploração desordenada da maior farmácia a céu aberto do planeta. Brasileiros e estrangeiros, alguns desbravadores da ciência, outros biopiratas, que se valem do conhecimento tradicional para lucrar fora da lei. Música Numa terra encantada, a vida brota do solo. Cura homens e mulheres há muitos e muitos anos. Essa riqueza floresce no Brasil. Nosso país responde sozinho por um quinto da biodiversidade vegetal do planeta. Graças ao imenso território e ao clima, que favorece o desenvolvimento constante de novas espécies. 50 mil tipos de árvores e arbustos já foram identificados aqui. A busca é contínua e não obedece fronteiras. Há muito para ser descoberto. Música Plantas para curar o câncer, para controlar a diabetes, para combater a dor crônica. Uma pesquisa do Jardim Botânico de Nova York revela que 7 de cada 10 espécies, usadas como chás e xaropes, para curar as doenças de indígenas e caboclos, têm propriedades químicas que interessam à ciência. Música Vamos conhecer o poder de cura de algumas dessas espécies nas florestas tropicais do norte do país. Bersário de grande parte das receitas tradicionais. Partimos de Roraima, que tem 72% da área cobertos pela floresta e abriga 8 etnias indígenas. De cada 100 habitantes, 8 são índios. Da capital Boa Vista, partimos de carro. Pegamos uma estrada curta para chegar ao povoado de Tabalascada. É uma das 17 comunidades dos índios Wapixana. O português é a língua corrente. Na maioria das 115 famílias, os hábitos e costumes também são os mesmos da cidade. Perguntamos pelas plantas medicinais. E descobrimos Dona Chica começou como parteira. 11 anos. A senhora tirou o bebezinho? Ela tinha muitos homens lá, a mulher não sei se ela estava com vergonha. Estava lá só sofrendo, sofrendo. Mas não tem vergonha de mim não. Joguei um palo na frente dela, aí botei meu joelho com o dela assim. Eu digo agora, agora estou fácil, fosse que eu... Aí botei o homem para segurar ela aqui assim. Eu fui encostar esse joelho dela comigo com o dela, o neném veio fora. Ela tomou gosto, mas ser parteira era pouco. E passou a aprender como usar as plantas medicinais. Planta é carambola, tamarina, tudo de certo. A pressão, pressão alta, né? Aí veio um pajé, disse meu marido, estava para morrer. Aí ele curou, curou, curou. Ele falou assim, olha, olha, agora, mas você vai passar a ser a curadeira. Com pouco de dificuldade, nos conduziu até a parte mais bem cuidada do quintal. Fomos convidados a visitar a farmácia de Dona Xica. Esse amor crescido aí é medicina, é um remédio bom para o fígado também. Olha aí, amor crescido, que chamam para ele, né? Para ferida também, para levar uma pancada. Amarra em cima, que sara. Amarra em cima que sara. É, assara. Para o fígado, por exemplo, você tira umas folhas, faz o chá e toma. Amarra aqui só. Amor crescido, boldo, casca de jatobá. Sibanela, malvarisco, dipirona. Arsenal terapêutico, que despertou o interesse de fora. A curandeira conta como os estrangeiros chegaram, aprenderam, levaram exemplares e nunca mais voltaram. Eles compram, tem um índio. Vai dando besteira, arma, alguma coisa, né? Para eles. O índio é com um índio, uma coisa é bicho, não sabe o que é aquilo, né? Pega de mão de jata. Deixamos Dona Chica, que na sua simplicidade, nos mostrou um exemplo do que é um dos grandes desafios para as autoridades ambientais do país. O combate à biopirataria. Numidado ao contrabando de informações genéticas, da flora e da fauna. Prática de brasileiros e estrangeiros, que costumam agir nos países com grande quantidade de espécies, como Brasil, Gabão, Malásia e Índia. Em 2009, a Polícia Federal investigou a atuação do pesquisador Ginter Klaus Fleck, nascido no Principado de Mônaco. Ex-bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, foi detido em 16 de dezembro de 2008, no aeroporto de Boa Vista. Ao tentar exportar, ilegalmente para a Europa, dez exemplares vivos de uma espécie rara de libélula. Ginter foi multado por transportar um indivíduo da fauna silvestre sem autorização. Liberado após prestar depoimento, ele negou que tivesse interesse comercial pelos insetos. A polícia, no entanto, prosseguiu investigando. E encontrou nos arquivos pessoais de Ginter Klaus Fleck, revelações que ajudam a entender o trabalho dos biopiratas. Os peritos descobriram uma cartilha, escrita em 2002 pelo cientista indiano Dr. Francis Kakasseri. O tema, como agir para coletar e transportar espécies nativas, sem despertar suspeitas. Aqui não é fácil obter permissão das autoridades para coletar espécimes das áreas de floresta. Na verdade, isto é proibido. Mas, se formos juntos em áreas de florestas e alojados em casa de agentes florestais à noite, durante o dia, nós podemos fazer uma visita como turistas no interior da floresta, juntos com os agentes florestais, coletar alguns espécimes e devemos voltar antes do pôr do sol. Conheço alguns agentes florestais pessoalmente. Você não obteria autorização das autoridades para coletar e transportar os espécimes. O pesquisador Ginter perdeu a bolsa de pesquisas e o registro junto à Fundação de Meio Ambiente de Roraima. A Polícia Federal e o IBAMA informam que não há provas de que o europeu buscasse informações genéticas para estudos farmacêuticos. Mas, asseguram que o método descrito nos arquivos é o mesmo usado pelos biopiratas mundo afora. Descrição e sofisticação. A gente não está falando aqui de tráfico de fauna, não estamos falando aqui de combate à caça ilegal. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem que ter um conhecimento razoável para encontrar princípios ativos de elementos da biodiversidade para aplicação, inclusive para a possível aplicação industrial. Então é um adversário sofisticado, sim. E muitas vezes estrangeiros ou brasileiros associados, no caso a estrangeiros, inclusive. Eu só te digo o seguinte, se o Brasil é a potência que é, em biodiversidade, em populações tradicionais conhecedoras e em uma comunidade científica bem avançada, nos últimos cinco anos o Brasil saiu da 13ª posição em produção científica, foi para a 10ª posição. E essa produção científica brasileira, ela está sendo observada pelo mundo. Então, qual é o tamanho da biodiversidade brasileira? Um quinto do mundo. Qual é o tamanho da biopirataria? Talvez na mesma escala. Hoje, quatro entre cada dez medicamentos consumidos no mundo são de origem natural. O mercado que ultrapassa 20 bilhões de dólares por ano e continua crescendo. Diversos produtos podem ter saído do Brasil sem registro, sem documentação. Sem repartição do lucro com a União ou as comunidades tradicionais, que aprimoraram com o tempo a forma de usar esses vegetais. É o que revela um estudo da Universidade de São Paulo sobre as patentes internacionais de produtos como elementos da biodiversidade brasileira. Mas, afinal, o que é patente? Quando um governo concede a patente a um produto, o inventor assegura o direito de exclusividade de uso por 20 anos, com a possibilidade de renovação. Se outra pessoa ou empresa tiver interesse no mesmo produto, precisa pedir autorização e pagar royalties ao dono da patente. E, de acordo com o levantamento da USP, nos últimos 20 anos, 74 patentes de produtos derivados de 41 espécies nativas do Brasil foram registradas no exterior. Só da Copaíba, um poderoso cicatrizante natural, existem 17 registros, 14 no Japão. No caso do Jaborandi, fonte de pilocarpina usada no tratamento do glaucoma, o levantamento descreve outros 13. A identificação dessas patentes é muito difícil, porque não há transparência na concessão nem no pedido de patente. Então, isso dificulta qualquer ação para a revogação das concessões ou mesmo pedindo questionamentos sobre a forma como deveria ser dada a repartição de benefícios. O grande número de patenteamentos de produtos feitos a partir de plantas brasileiras se deve ao Tratado de Direito de Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio, assinado pelo Brasil. O acordo não obriga que laboratórios ou pesquisadores identifiquem o campo de prova de suas pesquisas, o campo de coleta da matéria-prima do que pode vir a ser, dentro de alguns anos, o princípio ativo de um medicamento inovador no mercado. Essa regra não vale no Brasil, onde é obrigatório identificar a área de coleta. Se houver acesso ao conhecimento tradicional associado à descoberta, esse registro deve ser feito pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente. Não são só empresas estrangeiras. Muitas vezes você tem brasileiros, pesquisadores nacionais, a serviços de empresas estrangeiras. Essa é uma outra preocupação. E aí ela se torna titular de direitos de propriedade intelectual sobre aquele produto ou sobre aquele processo. A TV Brasil solicitou ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual um levantamento inédito, com todos os pedidos de patentes feitos no país, que podem estar associados a produtos da biodiversidade nacional. O estudo aponta que desde 2001, quando a lei entrou em vigor, 5.223 pedidos foram depositados no país. Às vezes, a mesma patente é requerida por mais de uma instituição. Mas, de qualquer forma, o INPI, até hoje, não analisou nenhum desses pedidos. Alguns deles, feitos 10 anos atrás. O ideal seria que a gente estivesse examinando pedidos de 2004. Porque examinar um pedido de patente é complicado, é demorado. Aqui na divisão, nós temos 44 examinadores, se eu não me engano. Qual seria o ideal? Qual seria o ideal? O ideal seria que a gente tivesse, pelo menos, o dobro do que isso. Com a informação certa, levar o patrimônio genético é muito fácil. Garante o botânico Juan Revila, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, que há 30 anos estuda plantas medicinais. E organizou um inventário com 5 mil espécies aproveitáveis pelo homem. Sua principal fonte de estudo é a casca de uxi amarelo, uma árvore da Amazônia usada no tratamento de miomas no útero. Tumores não cancerígenos que atingem uma entre 4 mulheres com mais de 30 anos. Decir que o uxi amarelo cura miomas dentro de 35 mil espécies de plantas amazônicas é como uma agulha, um palheiro. Mas você receber uma informação como essa, dizer, olha, essa aqui é unha de gato e esse cura câncer, você já afunilou no máximo 30 plantas. E com um botânico bom de lado, você mata em 5 minutos, 10 minutos, qual planta é. Para revi-la, combater a biopirataria no Brasil é uma tarefa além do alcance das autoridades. Se eu fosse um biopirata, por exemplo, a planta tal sirve para curar esquizofrenia. Eu não necessito levar a planta, não necessito tirar uma foto da planta, basta para mim olhar. Essa imagem eu vou em Estados Unidos, em Nova Iorque, ou em Smithsonian, eu vou no herbário e em 5 a 10 minutos eu identifico a planta. Seguimos no estado de Roraima para saber se controlar a biopirataria é realmente difícil. Chegamos a outro povoado dos índios Wapichana. Agora, quase na fronteira com a Guiana inglesa. Aqui na comunidade indígena Malacaxeta, em Roraima, onde muitas vezes o diagnóstico científico não chega, essa árvore que você está vendo, a da Dora Preta, é usada para curar praticamente todas as doenças. Dor de cabeça, febre, dores no corpo, até mesmo reumatismo. Há muitos e muitos anos, esse é um local propício para prosperar a biopirataria. Isso porque estamos numa verdadeira farmácia a céu aberto. E há uma hora de distância de carro da desprotegida fronteira com a Guiana, no quintal da casa de Dona Lucila, a curandeira de Malacaxeta, que se quisesse, ensinava tudo que sabe para qualquer um que chega aqui. Aos 65 anos, Dona Lucila cuidou dos 11 filhos fazendo chás e pomadas com as plantas do quintal. Hoje, ela ajuda as equipes de saúde da família com o conhecimento tradicional para combater a diarreia e a febre da malária. Deus me deu e eu gosto desse trabalho. Eu trabalho de roça, faço parte de mulheres, eu faço as medicinas, trato de criança, eu ajudo. E sou uma pessoa que ajuda de cada coisa, eu ajudo um pouco, né? E repassando sempre o meu conhecimento. Mas não aos desconhecidos. Os índios Wapichana de Malacaxeta descobriram há mais de 10 anos o valor da horta que semeiam no quintal de casa. Eu faço o que remédio eu faço, mas eu não vou mostrar meu conhecimento porque ele quer aprender para depois levar daqui e eu desvalorizar. E veja no próximo bloco a incrível história de uma planta que revolucionou o debate sobre a biopirataria no Brasil. E vamos mostrar também como a biociência pode ajudar a combater o desmatamento da Amazônia. O Caminhos da Reportagem volta já. Na casa do Wapichana, dentro da reserva Serra da Lua, em Roraima, as plantas medicinais e ervas milagrosas fazem parte, há séculos, dos rituais mágicos, os rituais xamânicos. A prece também ajuda a melhorar a pesca, essencial na vida da aldeia. E por isso, os deuses do povo Wapichana são invocados quando uma isca infalível é preparada. Isca que entre os povos da floresta ganha o nome de timbó, veneno que entorpece os animais e os deixa mais frágeis para as armadilhas. No mundo todo, existem aproximadamente 140 espécies de timbó, na maioria raízes. Mas este exemplar raro, extraído da planta e não da raiz, só existe aqui. De tão potente, pode exterminar um igarapé inteiro, se não for usado corretamente. Se tirar essa folha aqui e botar dentro de um garapé, um saco de folha de cunanice, a gente soca ela, a gente vai soltar ela, fazer a gauda, soltar dentro do garapé, aí ela vai levando tudo, desde os pais, os filhos, os peixes, os ovos, tudo. Tanto poder despertou o interesse de fora. Depois de quase cinco horas de procura e da visita a quatro áreas diferentes da terra do Wapichana, nós finalmente encontramos a folha que provocou tanta polêmica no começo dos anos de 1980. Esse é o cunanina língua Wapichana, ou cunani conhecido popularmente. Aqui dentro existe uma substância, chamada cunaninol, eficaz para pesca sem o uso de redes ou arpões. Há 30 anos, o cientista radicado na guiana Conrad Gorinsky apareceu por aqui, não apenas atrás das folhas, mas também das sementes dessa planta. Para iniciar uma pesquisa científica, em busca de um eficaz anestésico. Mas nós não ficamos satisfeitos apenas de encontrar o cunani. Fomos ver como é o efeito da planta. Pedimos ajuda a dois Wapichanas, marinês, aprendiz de curandeira, e seu Norberto, o respeitado líder comunitário. O primeiro passo é a colheita. Vou tirar aqui umas folhinhas desse cunani, daqui é só umas isquinhas, não é para matar todos os peixes não. Aqui eu vou levar, vou preparar, vou moer ela bem para ficar só mesmo a massa dela, da folha, e misturar com outros ingredientes, como a massa de mandioca, chamada beiju. Misturando ela com um óleo de... óleo de... najá. O que é essa madeira? É uma cabaça, né, que se chama balde, jamaru. Ela está queimando para a gente fazer a mistura do cunani, e quando o peixe comer o cunani, que está misturado com o cunani, é para que o peixe não vá para o fundo, porque ela boia. E se olha para que ela dá o gosto para o peixe. Nem meia hora depois, a massa gordurosa, verde musgo, quase preta, bem densa, ficou pronta. É hora de pescar. Destino o rio Kitauau, o principal da Serra da Lua, ainda pertinho de Boa Vista, onde fomos conhecer a tradição opixana da pesca artesanal com o uso do cunani. Marinês divide a grande bola gordurosa em pequenas bolinhas. Cada um ganhou um pouco de isca. Um pouco de expectativa e nada acontece. Até que, de repente, o primeiro salto. E mais um pouco de isca. Assim fica fácil pegar peixe. Mais um peixe. Esse aqui é cabeça gorda. O cunani paralisa e mata o peixe, mas o animal ainda pode servir de alimento. Mais um. Algumas espécies, mesmo após ingerir o timbó, voiam e não morrem. Os peixes que sobrevivem à paralisia na superfície voltam a nadar. Resistência que chamou a atenção do químico Gorinsky. Filho de mãe umapixana e pai inglês, Conrad Gorinsky percebeu que tinha em mãos a chance de descobrir um estimulante do sistema nervoso central do ser humano. Uma substância capaz de reverter até mesmo uma parada cardíaca. Gorinsky quase não deixou rastros. Hoje, aos 74 anos, vive recluso na Inglaterra. E ainda pesquisa plantas para tentar curar a esquizofrenia. Por e-mail, conseguimos entrar em contato com o químico. Enviamos 20 perguntas e insistimos por respostas ao longo de dois meses. Finalmente, o pesquisador disse que estava ocupado demais para conversar conosco. E ainda brincou com a fama que conquistou por aqui. Os wapixanas só descobriram o objetivo de Gorinsky em 1996. Se mobilizaram e buscaram na justiça a cassação do registro que classificou como invenção. No ano 2000, as patentes foram canceladas. Os órgãos de registro no exterior informam apenas que a suspensão ocorreu por motivos administrativos. O mesmo processo se repetiu na Guiana Inglesa com o próprio Conrad Gorinsky. Lá ele aprendeu com o wapixana o poder do coração verde. Uma outra planta medicinal usada como eficaz anticoncepcional. O caso do wapixana ficou famoso na região. As seis etnias do leste de Roraima foram alertadas sobre os perigos da biopirataria. Seguimos para o nordeste do estado. Fomos saber como o caso influenciou os nativos da fronteira com a Venezuela. Chegamos à área de lavrado, na reserva Raposa Serra do Sol. Região marcada por conflitos e que a cada dia perde um pouquinho mais da cultura tradicional. No ano passado, a justiça confirmou a homologação da Raposa Serra do Sol, dando a ela uma extensão de mais de 1 milhão e 700 mil hectares. Houve disputa entre índios e arrozeiros. Os agricultores foram expulsos, deixando para trás um rastro de abandono. O líder de Surumu, a principal aldeia da Raposa Serra do Sol, diz que gostaria de ver a riqueza da floresta usada pela ciência, desde que eles, índios, recebam algo em troca. Você vai ter que assinar aqui um termo de conhecimento, não que essa planta é assim. E nós, povos do Macuxi, da terra indígena, Raposa Serra do Sol, com a terra indígena no bairro, tal dia, tal ano, nós estamos autorizando para que o patenteamento não venha a ser diretamente dessa pessoa, que depois ele pode chegar lá fora e dizer que é o conhecimento dele e, portanto, ele tem a lei do patenteamento e ele pode botar, como no caso do Kunani. Há mais de um século, os Macuxi, aqui da reserva Raposa Serra do Sol, usavam as plantas medicinais lá da Serra do Mairiri para curar as doenças. Eles buscavam árvores famosas, como o jatobá e a unha de gato. Mas hoje, o cenário mudou completamente e pouca gente sabe usar a natureza como remédio. A população depende dos medicamentos que chegam de fora, pelas mãos da Funasa ou de empresas conveniadas com a Prefeitura. O problema é que, muitas vezes, o remédio atrasa e a população fica sem alternativa de tratamento, mesmo tendo uma farmácia do lado de casa. Na vila, só Dona América ainda sabe para que serve cada erva da floresta. Corta tudo de rodela e bota dentro do álcool, vai cheirar aquele, aí o sunizite acaba. Na Serra tem tudo que é medicinal também. Tem maruai, tem poá, tem jatobá, tem escada de jabuti, tem pra lá. Aprendeu com o tio a reconhecer as plantas medicinais. Hoje, aos 80 anos, lamenta que essa sabedoria esteja desaparecendo, junto com a vegetação viva, cada vez mais escassa por aqui. Parou de cultivar, foram embora, né? O que cultivava aqui já morreu também, porque meu tio, meu outro meu tio. Morreram muito o pessoal aqui, porque eu comecei a trabalhar com isso. E essa sabedoria, ela foi adiante ou ela morreu com eles? Morreu. Logo anoitece, voltamos para a capital Boa Vista, com a estrada cheia de perigos. Flagramos este carro adaptado para transportar gasolina ilegalmente da Venezuela para o Brasil. Atividade comum na região. Com rastro de gasolina no asfalto e o pneu furado, o motorista segue em zigue-zague no breu da BR-174. O que importa é não chamar a atenção da polícia. No dia seguinte, em Boa Vista, encontramos seu Clóvis Ambrósio, líder regional do Zuapichana desde 1974. A riqueza cultural do índio deve ajudar a medicina a dizer, desde que o uso do conhecimento seja feito dentro da lei. Nós queremos isso para fins comercial e, se vocês autorizar, nós podemos fazer esse tipo para que vai sair para toda a população brasileira até, né? Que vai fazer um tratamento, vai fazer uma cura e tal e tal. Então, que for sincero, mas não assim, enganosa, né? A proposta de seu Clóvis está, em parte, detalhada na medida provisória 2186, publicada em 2001, que hoje regulamenta o acesso ao patrimônio genético do Brasil. A MP é falha, não explica como dividir os benefícios e sequer traz punições para quem desrespeita a lei. Não é crime, não é crime no Brasil. Por incrível que pareça, não há no Brasil uma lei penal com o tipo adequado para reprimir esse tipo de agressão ao nosso país, ao meio ambiente, à própria economia brasileira. O que há é um enquadramento administrativo e, por isso, o Ibama aplica penalidade de multa, apreensões, enfim, mas não há um tipo penal próprio para lidar com isso. O governo diz que, por causa da falha da lei, uma nova proposta já está pronta para ir ao Congresso. Boa Vista, 6 horas da manhã. Saímos de caminhonete da capital de Roraima, com o apoio do Ibama e da Polícia Federal, para conhecer um santuário natural, cheio de vida, protegido por lei federal. Atravessamos o estado, desta vez numa viagem de 3 horas, numa estrada cercada pela natureza. Fomos conhecer a reserva biológica da Ilha de Maracá, lugar onde só entram cientistas. Essa é a última parada antes de se chegar à Ilha de Maracá, um dos lugares mais preservados do Brasil. O limite da reserva fica nessa margem do rio Uraricuera, que, na época da cheia, no meio do ano, chega a subir mais de 5 metros. O lugar é tão especial porque, nesses 101 mil hectares de reserva, existe o encontro de dois grandes ecossistemas, a Floresta Amazônica e a Savana da Amazônia. Atravessamos o rio em meio à beleza e os sons que nascem na floresta. Maracá é a terra da cigana, uma ave rara, primitiva, sem parentesco com nenhuma outra espécie que vive por aqui. Terra do jacaré em gá e da sucuri. Aqui, conseguimos apreciar outras tantas formas raras de vida. Como essa planta, que vive sem raízes fixas no solo e desperta a atenção dos biólogos que acompanham a nossa equipe. Essa é uma planta que ela é, aqui o pessoal da região chama de douradão do campo. Ela é uma holoparasita. É uma planta que não tem raízes fixas no solo. Ela insere as raízes dela dentro dos vasos das outras plantas. E suga a seiva das outras plantas para sobreviver. Então ela não tem folhas, não tem raízes inseridas no solo. Não precisa fazer as fotossíntese. Apenas um quarto da ilha já foi amplamente estudado. O IBAMA e a Polícia Federal querem que Maracá se torne um exemplo de exploração, racional e eficiente, da flora e da fauna. Para isso, pede o apoio de toda a comunidade. A Polícia Federal faz um trabalho de inteligência. E esses dados são cruzados para que essas situações sejam fiscalizadas. E, na verdade, não depende só dessa instituição. Depende, como o colega falava, dos brasileiros estarem cientes do nosso patrimônio e da responsabilidade que tem. Seja aquele que é contratado para ser um guia, aquele indígena ou aquele agricultor que está contribuindo de alguma forma, ele também tem que ser um fiscal. É preciso que a gente trabalhe com toda a população fazendo uma educação, uma educação patrimonial, para que reconheça tudo isso como tesouro nosso. Saímos da reserva sem ver sequer um dos índios que vivem nas redondezas. Eles não podem entrar na ilha por causa das restrições da lei. Que só permite o acesso de cientistas autorizados pelo Instituto Chico Mendes. Só os vimos na volta para a Boa Vista, em Mangueira. Uma aldeia a 20 minutos de caminhonete do rio Uraricuera. Nossa conversa foi com o líder da comunidade. Ele mesmo ensina a educação ambiental. E dá uma aula sobre como é importante preservar Maracá para garantir que a própria comunidade sobreviva. É até por causa de conscientização também nossa mesmo, que a gente não pode mexer, porque lá é uma área de reprodução dos animais, de todos os animais que estão ali dentro. Tem que inchar ali dentro e saí eles. No próximo bloco, vamos até Manakiri. Uma pequena cidade do Amazonas, que quer crescer produzindo plantas medicinais. Encontramos o cientista brasileiro que descobriu o segredo do veneno da jararaca. Um remédio que melhorou a vida de milhões de pessoas com problemas de coração no mundo inteiro. O Caminhos da Reportagem volta já. A partir de agora, viajamos pela imensidão do rio Amazonas. Estamos em Manaus. Seguimos cedo no mesmo barco que leva e traz os ribeirinhos. Numa viagem tranquila de menos de duas horas para chegar até o nosso destino. Área de caboclos. Pequenos agricultores das terras molhadas. Que enfrentam a chuva companheira de todo dia. Para plantar e ganhar o sustento da família. O desembarque às margens do rio Manakiri foi um pouquinho atrapalhado. Atracamos nesse trapiche improvisado. Esperamos um pouco, até a chegada do nosso guia. O botânico Juan Revila. Com 30 anos de estudo da flora medicinal no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É doutor em plantas medicinais e comanda um projeto inovador na pequena cidade que leva o nome do rio. Manakiri é um povoado de 21 mil habitantes, a 120 quilômetros da capital do Amazonas. Que aos poucos desperta para a força surpreendente da natureza. E até mesmo para o poder das ervas daninhas. Como este arbusto, praga conhecida da dona Vadimarisa. Que vive há 46 anos nas margens do rio Manakiri. Para nós aqui não é bom não, porque é meio ruim quando a gente planta as coisas, quando a gente dá meio da roça assim, vai matando a roça assim, né? A roça vai morrendo. Quando o assunto é a riqueza biológica na natureza, nem mesmo o que é chamado de praga pode ser descartado. Aqui na comunidade ribeirinha do Paraná do Manakiri, a inimiga está espalhada por todos os lados. Essa erva, chamada de Artemisia, ela toma conta, cresce rapidamente, impede o plantio de batata, milho e feijão e até mesmo o crescimento do capim para o gado. O que pouca gente sabe é que depois de colhida, ela pode se transformar num efetivo remédio contra um dos males mais populares da humanidade, a gastrite. E para isso, ela precisa de um processo que pela primeira vez foi concluído. Estamos trabalhando mais de cinco anos nesse processo de Artemisia. A primeira etapa foi dominar ela como planta medicinal. A segunda é a obtenção do destilador para transformar em um óleo essencial. A outra etapa era ter um ambiente propício para poder qualificar os moradores ribeirinhos em um lugar que eles possam ver, sentir o que essa planta pode trazer de benefício para eles. A chuva atrapalha, mas não impede a colheita. São 30 trabalhadores. A meta é formar cooperativas, cada uma com 500 moradores. E ensinar a técnica de manejo para alunos como o José, que já sabe como tirar as plantas medicinais da terra. O cuidado é pegar, cortar ela, não deixar melar no chão, que é a ordem do doutor. O cuidado dela é esse, tirar com cuidado. Para se tornar um remédio limpo. O que parece mato é levado para o Instituto de Medicina Tradicional de Manaqueria. Lá as folhas passam pelo processo de secagem. Uma parte vira chá, a outra vai para o destilador. Essa essência de cima, pelo perfumista que já teve a oportunidade de cheirar, ela está potencialmente viável para ser transformada em um perfume. Depois de feitas as formulações em forma de perfume, o potencial é infinito. O que vai determinar muito que esse mercado seja preenchido, seria a oportunidade de ter o produto, a matéria-prima, aproveitada. E a parte transparente já está sendo estudada para virar um inseticida natural. Todas as essências derivadas daquele capim, que no começo era só uma praga, ganha um vida. Mas o Instituto de Medicina Tradicional nos revela ainda mais. A combinação das folhas de cana, pitanga e tamarino podem ser usadas para baixar a taxa de colesterol no sangue. Uma vez elaborada e embalada, seria o CPT. É o segundo produto mais procurado em nosso laboratório. E a casca de jatobá, para tratar de doenças respiratórias. A mirapuama. Talvez seja a planta mais importante do século. Pelo seguinte, ela trabalha o sistema nervoso. É uma planta que tem efeito anti-estresse, antidepressão, ansiedade, agressividade, porque ela funciona como um modulador do sistema nervoso. E ainda, o uxi amarelo, a grande aposta do professor Revila. Essa planta se lhe atribuía que também mulheres que não podiam engravidar, quando tomado, ele engravidava. E se desconhecia que a razão para não engravidar podia ser endometriose, podia ser cistos ou micropolicistos no ovário ou miomas. E com o tratamento do chá de uxi, esse problema desaparecia. Esse é o coração da pesquisa com plantas medicinais da cidade de Manaquiri, a cerca de 120 quilômetros de Manaus. A ideia é que nos próximos meses, os moradores daqui possam aprender na escola, que fica a poucos metros desse viveiro, a propriedade das plantas e também como manuseá-las, para transformá-las em remédio. A noite cai e fomos conhecer quem já se beneficiou do uxi amarelo, a planta que muitos reconhecem como milagrosa. Chegamos à casa da Ana Paula e do José, também casa do Gabriel. Hoje, com um ano e sete meses, ele nasceu depois de muitas tentativas. A gente foi em vários ginecologistas e a última vez que a gente foi, o que o ginecologista falou para ela é que ela não poderia mais ter nenhum filho. Não? Não. Ele disse por quê? Porque disse que fazia muito tempo, eu tinha tomado muito anticoncepcional, né? E eles falaram que meu útero era embarcado. O diagnóstico assustou, mas não intimidou o casal. Eles procuraram o doutor Juan. Entre o primeiro copo do chá de uxi amarelo e a descoberta da gravidez, se passaram apenas dois meses. Eu fui na farmácia, fiz o teste, né? Aí comprovou que eu estava grávida. E daí como é que foi a sensação? Aí foi maravilhoso. Dez anos, né? Sem ter filho. Aí eu queria muito ter outro bebê. Foi uma benção mesmo, sabe? Depois que eu engravidei, nós voltamos lá com o doutor, agradecemos. Aí está aqui meu filho um ano e cinco meses. Os cientistas não têm dúvidas sobre o poder das plantas medicinais. Mas levantam uma questão chave para o debate. Como evoluir dos chás e xaropes para medicamentos com eficácia garantida e estoque para a produção em escala? Que cheguem a todas as pessoas, até mesmo para quem vive longe da floresta. Para responder a essa pergunta, saímos da Amazônia. E seguimos para a região sudeste do país. Primeira Parada, Rio de Janeiro. Centro de Referência de Estudos Farmacológicos. No campo de produção, ainda longe do laboratório, em Jacarepaguá, conhecemos a matéria-prima das pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz. Aqui, cientistas e agrônomos plantam as mudas com o apoio da comunidade do Parque da Pedra Branca. Querem saber primeiro se há como produzir em escala. Neste ano, uma das pesquisas mais avançadas da Farmanguinhos trata das propriedades cicatrizantes da Aroeira, uma planta típica da Mata Atlântica. As espécies vão crescer e a gente, quando for fazer a poda, quando fizer o corte, a coleta, a gente vai medir essa biomassa para saber a produtividade. Ou seja, quanto que se produz, então, numa área de 40 metros quadrados, com uma alta diversidade de espécies, no modelo agroecológico. Bom, nós já vimos na natureza como as comunidades tradicionais trabalham com as plantas medicinais, as raízes, as cascas de árvores, as folhas, que são usadas como remédios por comunidades ribeirinhas, por caboclos, por indígenas. Agora a gente vai conhecer a outra parte do processo, o delicado trabalho da ciência para transformar essas plantas em medicamentos que possam ser utilizados por toda a sociedade. Por isso, nós viemos até a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para tentar entender como funciona esse processo. As plantas que chegam até aqui já foram amplamente estudadas a céu aberto. Mas esse é apenas o começo da jornada. Os químicos e farmacêuticos precisam descobrir duas informações essenciais para transformar uma planta num produto fitoterápico, ou mesmo num medicamento com princípio ativo que possa ser reproduzido em laboratório. Se a planta é tóxica para o homem e se mantém a mesma qualidade durante a produção industrial. Estudos que podem levar mais de uma década e precisam de investimentos pesados que podem não servir para nada, graças aos caprichos da natureza. Às vezes, plantas como o cunane desenvolvem venenos para se proteger na natureza. E o veneno pode afetar a saúde das pessoas. Para assegurar que nenhum produto tóxico entre no mercado, exaustivos testes são feitos em laboratório. Neste aqui, os cientistas misturam o extrato da planta com células humanas. É bem melhor utilizarmos linhagens de células justamente para reduzir o impacto contra a utilização de animais e até mesmo, uma vez que a pretensão é que nós possamos levar isso à população, a gente tem que saber se isso pode causar algum dano à população. Já o controle de qualidade toma ainda mais tempo e dinheiro. É um passo decisivo para que o medicamento entre no mercado e receba o sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E, neste caso, a chefe do Laboratório de Produtos Naturais de Farmanguinhos ressalta a importância do conhecimento tradicional para economizar tempo e dinheiro. O desenvolvimento clássico de um medicamento, ele envolve em torno de 10 anos entre a identificação do seu alvo terapêutico, do produto de interesse, até as pesquisas clínicas para o produto estar no mercado. Pode-se abreviar esse processo quando já se conhece o uso tradicional. Então, isso também já elimina uma série de etapas na melhor identificação do seu alvo terapêutico. Hoje, o Sistema Único de Saúde do Brasil reconhece que 71 plantas têm propriedades medicinais, mas distribui à população apenas 8 remédios fitoterápicos. Porém, os investimentos públicos em descobertas na indústria farmacêutica ainda são baixos e deixam o Brasil muito atrás de outros países, que também dispõem de vasta diversidade natural e têm potencial de sobra para explorar os remédios extraídos da natureza. Esse é um programa de décadas, não tem solução a curto prazo. A gente não consegue nem fiscalizar, que é o passo que seria o mais elementar. Agora, é preciso perseverar, eu não quero ser pessimista, não sou pessimista. Destino final da nossa viagem, o estado de São Paulo. Instituto Butantã, cidade de São Paulo. O centro que produz mais de 80% dos soros e vacinas consumidos no país. Nós viemos até aqui encontrar o professor Sérgio Ferreira, considerado por muitos cientistas o papa da farmacologia no Brasil. O homem que descobriu o potencial do veneno de uma cobra, a jararaca, para fazer uma pequena revolução na medicina. Controlar a hipertensão arterial. Um mal que atinge mais de 13 milhões de brasileiros. E quase meio bilhão de pessoas no mundo inteiro. Voltamos no tempo. 1964. Quase 50 anos atrás, o Brasil tinha medo. João Goulart era afastado para que a junta militar desse início ao golpe de Estado. Mas naquele ano, este homem nem queria saber de política. Ele era ainda um jovem médico, que havia abdicado da ideia de ser psiquiatra para sonhar mais alto. Ele queria inovar. E foi em busca do sonho na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Observando a ação do veneno da jararaca, essa cobra atípica do cerrado brasileiro, ele encontrou algo inédito. O veneno podia salvar vidas. Provocado pelo professor Maurício Rocha e Silva, que já havia feito uma parte importante da pesquisa, o jovem médico descobriu uma molécula no veneno da cobra, capaz de baixar a pressão arterial. Era o começo da história do Capitopril, o primeiro remédio do mundo capaz de combater a pressão alta. E que hoje, movimenta um mercado de mais de 5 bilhões de dólares por ano. Eu fui fazer um experimentinho porcaria e descobri que no próprio veneno tinha. Daí pra frente, eu fui limpar aquilo, pra ver se tinha esse fator, o que era esse fator, etc. Foi o momento que nós vimos que era também moléculas semelhantes a peptídeos, moléculas semelhantes a um conjunto de aminoácidos, moléculas grandes. Tinha nove tipos. Então, nós fomos trabalhar pra conhecer a estrutura. Mas o remédio não é brasileiro. Ele foi fabricado nos Estados Unidos pelo laboratório Bristol-Mayor-Squibb, que sintetizou a molécula isolada pelo Dr. Sérgio. O professor nunca recebeu um centavo de royalty pelas vendas do remédio. Mas diz que isso não é motivo de chateação. Quem é que vai se arrepender sabendo que, como resultado disso, milhões de pessoas têm melhora da vida? Nós saímos do laboratório e fomos conversar mais pertinho das jararacas, no serpentário do Butantã. Encontramos um casal alemão radicado no Brasil e contamos a eles e aos parentes, de visita a São Paulo, quem era aquele senhor. O senhor sabe quem descobriu a propriedade do veneno dessa cobra? É o professor Sérgio aqui. Prazer, parabéns. Isso é uma história muito antiga. Já tem seus 30 anos também. Eu acho que o Brasil deveria divulgar um pouco mais, incentivar um pouco mais esse trabalho tão duro, que é realmente tão duro aqui no Brasil, porque ele não é tão reconhecido. Vou falar a mesma coisa, parabéns para o senhor, tudo que é feito aqui. E eu espero que o senhor continue com essa vontade, com essa coragem. Gente, eu tenho 75 anos, já está na hora de entregar a chuteira. Não, nada disso. Gente capaz que nem o senhor, a gente precisa, e muito, e não pode pendurar a chuteira, não pode. O professor Sérgio estava blefando. Ainda bem, no alto dos 75 anos, ele trabalha neste momento numa pesquisa para extrair o princípio ativo de uma planta medicinal. Busca novidades para o tratamento da dor crônica. Um homem que ainda empresta sem cerimônia. Receitas valiosas para cientistas novatos, que sonham em um dia fazer como ele, escrever o próprio nome na história da medicina moderna. Hoje está acontecendo uma coisa um pouco dramática. Estão acabando com essa possibilidade de você sonhar. Você faz coisa para publicar e ganhar o dinheirinho para poder sobreviver. Então a própria universidade está perdendo o sonho. E isso, o sonho, é o que faz a grandeza da evolução da humanidade. Alguém sonhou um dia em voar. Hoje estamos voando. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti